olá pessoal boa noite pra vocês tudo bem é eu tô mostrando aqui pra vocês aqui nesse vídeo aqui pra vocês agora tá que eu tenho um cliente tá daquele da cidade de ribeirão preto né do estado de são paulo tá ele ele me encomendou 10 pacotes desse material que é o astro endobutírio que fez mil ppm tá ok é o material que que você pode é ajudar muito no aceleramento da do enxamento da das suas plantas tá então ele ele me comprou um pacote me comprou 10 pacotes tá desse material e agora eu vou eu vou fazer a embalagem né vou colocar num num envelope e vou enviar para o meu amigo tá e eu fiz eu fiz esse pacotinho aqui ainda tem mais alguns pacotes aqui tá então esse material de amanhã ele vai para a cidade a cidade de ribeirão preto tá são 10 pacotes de ácido endobutírico 6.000 ppm esse material pessoal ele precisa ser feito usado de forma correta tá porque tem muitas pessoas que muitas vezes fala que o material não deu certo muitas vezes porque você não faz o material correto mas se você fizer a coisa certa vai dar tudo certo ok então são são os 6.000 ppm que eu trabalho só trabalho só com 6.000 ppm 6.000 ppm e eu nunca tive nenhum tipo de problema com esse material caso vocês tenha interesse de solicitar esse material então você só entrar em contato no meu canal né eu tenho um canal no whatsapp tá que ele é o ele é o ddd aqui do da nossa cidade de sorocaba que é o 15 né é o 15 e o ddd do nosso estado aqui é 11 tá então pra você fazer uma ligação você pode acrescentar o 11 né né o 11 tá e o 15 ou contrário tá e use também a sua operadora para você possa se quiser ligar é 0 15 11 é o meu número né 9 8 8 1 4 né é 14 10 0 0 repetindo 0 15 11 9 8 8 4 10 0 0 ou mil ok esse material tá indo para o meu amigo aqui da cidade do estado de são paulo na cidade de ribeirão preto a cidade onde é muito quente né que é onde você pode fazer só por aqui nessa região aí meu amigo mantém o local bastante sombroso se for possível local que bate bastante luz né luz do dia né para ficar um ambiente bem claro e mantém as raízes o o material o o solo úmido não encharcado mas úmido mantenha muito cuidado né e cada cinco dias você pode também pulverizar as raízes ali tá e vou ser sincero pra vocês não é 100% né que todas as raízes pegam tá é como tem o nascimento do ser humano não todos nasce perfeito e também não são nós não somos perfeito em forma nenhuma todos nós seres humanos temos falha e a vida é assim tá e nós devemos lutar né pra gente possamos é conseguir encontrar a perfeição a perfeição só tá só em um em deus em jesus cristo e este é um material que você pode trabalhar com ele com estaque de manga de abacate de goiaba atimoia pinha jaca fruta pão abio jambro e saputi amora carambola e são muitas plantas né feriguelas tá e até em orquídeas também você pode multiplicar as suas mudas tá de orquídeas também tá ok é muito bom dar um bom desenvolvimento nas raízes das mesmas tá ok ácido endobutírico 6.000 ppm você também quer fazer muito trabalho com jardinagem você pode usar em pingo de ouro as aleias e histórias e muitas outras plantas para você multiplicar sua cerca-viva sua forração então também tá ok usando esse material você pode usar uma grama desse material tá uma grama só você pode usar em 600 ml de água desça bem ali né sacode bem para ficar bastante bastante líquido e vai jogando tudo está aqui ali dentro enquanto você vai fazendo as outras depois você pega depois você pega e envolve a ponta da estaca no ácido separa mais um grama para não usar o pacote inteiro né sempre separa mais uma colherinha pode usar uma colherinha dessa de chá tá usa ela espalhadinha no pires em um espaço maior aonde não bata vento né porque senão você vai perder todo o material e aí você envolve a ponto da do galo destaqui ali das suas frutíforas tá ok bom também gente isso aqui pra vocês fazer a alporquia a alporquia você pode fazer a porquia de saboneteiro alporquia de alaboticaba alporquia de jambro alporquia de saputi alporquia de amora alporquia de pitomba alporquia de firiguela alporquia de tantas outras coisas maravilhosas que você pode fazer aqui tudo porque ok então sai já só pedindo as plantas lembrando que logo em breve vai ter nova embalagem tá desse material aqui ok meu meu canal né o canal no youtube é gerson né meu nome é bispo o nome do meu canal é bispo das plantas nascimento ok esse é o nome do meu canal caso que entre em contato comigo né também eu tenho telefone fixo O DDD do meu telefone aqui também é 15 É 33 4605 411 Esse é outro telefone fixo Para quem não tem telefone Celular ou as vezes facilita Ok? Porque o telefone fixo se tornou mais barato Tá bom então, um forte abraço para você Continua dando like E se inscrevendo no nosso canal Lembrando que o meu WhatsApp pessoal está aqui Vou deixar bem claro aqui Ele está aqui O meu WhatsApp Ele está aqui Em raiz do ácido Em double tiro com a IB 6.000 ppm Gerson Lope Nascimento Beto das plantas Nascimento é o nome do canal E está ali o número do telefone Vocês podem observar Está aí tudo bonitinho No vídeo que você pode encontrar Em qualquer lugar do Brasil Esse número aqui Eu tenho oferecedor Que ele é homem Honesto E eu só trabalho com pessoas honestas E eu só Admito as coisas certas Não a coisa incerta Por isso que eu gosto muito do mercado livre Mercado livre Eu compro muita mercadoria lá Adoro Amo muito comprar no mercado livre Mas tem muita coisa Muito material no mercado livre Que está deixando Outros profissionais a desejar Tá ok Tá aí pessoal Um forte abraço para você Continua aí dando like aqui para nós E se inscrevendo no nosso canal Não estou falando mal do mercado livre Porque eu sou cliente do mercado livre Gosto de comprar Ele sabe que eu sou um bom cliente Compro Tudo certinho Nunca dei problema Mas tem produto Dessa qualidade aqui Que está dando problema Que tem pessoa até Que já falou Que Que tem material Que está com cheiro de Desinfetalina Outro com cheiro de talco Então O próximo material Que vocês vão receber Agora Vai vir com receita Tá bom meu amigo Então está aí Gesso Lopes Nascimento Bento das plantas Continua dando para nós Um like E se inscrevendo no nosso canal Ok Dá uma clicadinha No sininho lá né Para poder você receber As novidades Desse trabalho Então está aqui Eu tenho mais aqui Um pacote muito grande Desse material Tá bom Então um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Para vocês